Eu queria que a gente trouxesse as nossas ideias para construir essa ideia de horror. A gente tem que, primeiro, saber de onde está se falando, de que lugar está se falando. A metamorfose como transversão, fugindo da norma, a pessoa é um pênis que vira um ganso, ou um cis, no caso ali, ou a pessoa era um monstro e vira um príncipe. Então, a metamorfose para a norma. Geralmente, as punições têm características pelos atos que são realizados. E, por isso, há essa transgressão e há essa retomada norma por meio de uma punição que se assemelha ao que foi feito. Ela consegue unir isso aí de uma forma harmônica. A norma é ser uma coisa. Eu não posso ser o múltiplo. A terceira margem. Ah, eu adoraria. Porque você chama de terceira margem, né? Quer retomar no caso? Não é isso? Mas aí você chamaria de transgressão? Ou uma normatização? Ou uma normatização? Ou uma normatização? Tchau.